E aí galera, aqui a gente está na área, eu, Rondilson. Nesse instante eu vou resolver aqui uma questão de inequação do segundo grau, tá? Essa questão aí, ela é voltada para quem vai fazer o concurso da PM de Minas Gerais, tá? E também para quem vai fazer provas de vestibulares, provas de alguns concursos que cobram esse assunto, porque não é comum cobrar esse assunto em concurso, como também para você que vai fazer a prova do Enem, tá bom? Então se liga aí, olha só, seja um conjunto, seja N o conjunto dos números naturais, tá? N, tá o quê? 2N² menos 75N mais 700 é menor ou igual a zero. Assim é correto afirmar que, aí você agora, primeiramente vai, tem que resolver a questão, para depois verificar em qual alternativa eu, essa resposta se enquadra. Então tá, para resolver equação do segundo grau, quer dizer, inequação do segundo grau, Primeiramente eu tenho que descobrir as raízes, entendeu? As raízes da equação, 2N² menos 75N mais 700 é menor ou igual a zero. Por que da equação? Porque uma vez que eu descobri, uma vez que eu encontrei as raízes, essas raízes, geralmente são os pontos aonde a parábola corta o eixo X, tá? Então, como é que fica aí? Nós sabemos que o delta, delta é B2 menos 4AC, não é isso? E, então, essa aqui é a regra. E que o valor de X é, o valor de X é, menos B mais ou menos raízes de delta sobre 2A, tá? Então, aqui, pessoal, são as regras de Bhaskara para resolvermos a equação do segundo grau. Porque essa equação aqui, ela não se enquadra naqueles macetes que eu tenho lá no YouTube, né? Para você, que são 4 macetes para você resolver equações, sem usar Bhaskara. Porque aqui é uma equação, uma inequação do segundo grau, que não é um assunto comum, como eu já falei no concurso. Então, qual a aula de delta, Manilson? Delta é 75 ao quadrado, tá bom? 75 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes 700. Faço aqui. Eu já sei que, quanto é 4 vezes 2? 8. E 8 vezes 7 vai dar 5600. 75, menos 75 ao quadrado, eu tiro. Quando o expoente é par, o resultado será positivo. Então, aqui vai ser 5.625. Logo, o delta é igual a 25. Para descobrir agora as raízes, o que é que eu faço? Fica assim. Menos, menos B. Quem é B? Né? Menos 75, mais ou menos raiz de 25. Sobre 2, que multiplica 2. Aí fica 75, mais ou menos 5, sobre 4. Tá bom, pessoal? Então, eu acabei de resolver a equação de Bhaskara. Estou concluindo. X linha, eu uso somente o quê? O valor positivo. Então, 75 mais 5 é igual a quanto? 80. 80 para 4 dá 20. X, duas linhas, eu vou usar o valor negativo. Então, dá 60. 70, né? Sobre 4. 70 dividido por 4 vai dar 17,5. Vígula assim. Tá bom? Então, pessoal, esses dois valores aqui são os pontos onde a parábola corta o eixo X. Como o delta aqui, olha, a não é igual a 2, que é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, aqui eu tenho, claro que para você entender melhor o que eu estou falando aqui, assiste o meu vídeo, função do segundo grau. Fica engraçado. Função do segundo grau não vai cair no concurso, mas a pessoa vai te dar uma inequação do segundo grau, que para você resolver, você precisa dessa noção de função do segundo grau. Então, toda vez que for positivo, pessoal, a concavidade é para cima. E esses dois pontos aqui que eu encontrei são as raízes da equação. Então, a função é positiva para cima e negativa para baixo. Tá bom? Então, ela é positiva para cima e negativa para baixo. E eu quero justamente os valores, aonde ela é negativa. Então, eu quero esses valores aqui, incluindo os pontos. Por que incluindo os pontos? Porque é menor ou igual a zero. Então, pessoal, aonde que a função é menor ou igual a zero? Nessa parte aqui de baixo. Então, olha só. Como nós sabemos, o M é o número natural. Então, antes do 20, eu tinha o 19. Antes do 19, eu tinha o 18. E depois de 17, que é negativo. Que é positivo no caso. Então, como eu só quero os valores, aonde a função é negativa, então vai de 17,5 até 20. Tá? Então, agora, uma questão de nível elevado. Quem faz vestibular ele de FUVEST, vestibular essas universidades e o ENEM, vê que é questão desse tipo, tá? Que não é comum em concurso. Não sei por que a PM de Minas Gerais é a única que trabalha nessa linha aí. Então, para você entender melhor, eu te falo, você tem que ter essa noção de função do segundo grau. Onde, primeiramente, eu encontro as raízes, que são os pontos onde o gráfico corta o eixo X. Se aqui for positivo, a parábola é para cima. Tá bom? E o gráfico para cima não é para cá? Não é para lá, nem para cá? Negativo não é para cá? Então, a minha resposta, que é o negativo, vai de 17,5 até o 20. Se aqui fosse negativo, a parábola seria para... Com gravidade para baixo. Aí, a função seria negativa para cá e para lá. E positiva seria aqui. Como eu quero um valor negativo, eu estou nesse intervalo aqui. Pessoal, qual é a resposta? Olha só aqui. Apenas um dos elementos de M é múltiplo de 4? É, pessoal. O 4, o 20 é múltiplo de 4. Então, a resposta já é a clara. Só comentando aqui. A soma de todos os números, esse é 39? Não. Porque vai ser, vai terminar em vírgula 5. Nem para vocês fazerem a conta. Apenas dois elementos de M são ímpares? Não. Apenas um. M contém exatamente seis elementos? Não. M contém quatro elementos. Porque não. Como é natural, M contém apenas três elementos naturais. Pessoal, para você ficar achiado nesse tipo de questão, não perca o meu aulão de exercício voltado para o concurso APM de Minas Gerais, nesse domingo agora, tá? De nove ao meio dia, em Tagotica Centro, tá? Para você reservar sua vaga nesse aulão de exercício, você vai entrar em contato pelo celular, 91990866, ou ligar para mim, tá? Então, em cada aulão eu resolvo três itens do digital, que são 14 itens, o foco é nele. Resolvo não só a prova da APM, como prova de outros concursos, e para tornar você um vencedor dessa prova aí, e garante uma vaga nesse concurso de Minas Gerais. Então, você que mora em Brasília, ou nas regiões vizinhas, não perca o aulão de matemática do professor Ronilson Mendes. Muito obrigado.